Oi gente, e aí tudo bem? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o restar do meu trabalho, final de semana. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa lá o sininho pra receber as notificações e aguarda o próximo vídeo. Oi gente, e aí tudo bem? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o resultado da minha produção, final de semana, tá bom? Então, eu fiz oito jogos americanos em crochê, certo? Foi uma encomenda, uma cliente me pediu, ela mora na Suíça, e vai embora dia 14 e me pediu essas peças. Como eu calculei a quantidade de fios que eu precisaria estar comprando pra fazer essas oito peças? Então, lembra que eu falei com vocês já? Que a gente precisa, toda vez que fizer um jogo americano em crochê, a gente precisa pesar essa peça. Então, eu já sabia que, para fazer essa peça, eu precisaria de 140 gramas desse barbante, tá bom? Então, eu fui na rua e fui procurar o barbante. O barbante que eu encontrei foi um chamado, na verdade, foi um fio 100% algodão, chamado Multiarte, da Círculo. Eu nunca tinha trabalhado com esse fio e resolvi arriscar. E aí, o fio, ele vem com 400... eu vou deixar a fotozinha dele aqui pra vocês. Ele vem com 453 gramas. Tem seis cabos, 100% algodão. Então, eu digo, eu vou comprar e vou experimentar esse fio. A cor tava bem vibrante, tava bem bonita e resolvi pegar. Então, se eu precisava fazer oito peças e eu sabia que esse jogo americano pesa 140 gramas, eu precisei comprar três dele, certo? Sobrou isso aqui ainda, ó. Sobrou isso aqui, que de repente eu posso fazer aquelas florezinhas pra porta guardanapos que ficam bem legais também. Eu acho que aqui dá pra fazer seis, oito e deixar aí, ou então usar depois aqui esse fio. Mas eu aconselho com a sobra de fios, vocês fazerem porta guardanapos daqueles de flor. Depois eu vou fazer aqui um pra vocês, bem o passo a passo deles. Vou fazer um vídeo mostrando a vocês como é que faz ele. Pois bem, observem uma coisa. Quando vocês forem comprar o barbante de vocês, observem o lote desse barbante. Eu peguei um aqui, vou abrir aqui ele, vou tirar esse plástico aqui. Esse aqui é da marca Atelier, ele também é 100% algodão. Ele vem em 200 gramas, mas é também um fio muito bom. Eu tô trabalhando com ele e tô gostando muito. Esses barbantes ou fios, ele vem sempre com o lote, né, né, lote. Tá aqui, ó. 4, 7, 5, 5, 4, 7. Tá aqui o lote dele e aqui tem a cor. Então, assim, gente, procura também. Eu comprei três do vermelho, certo? Eu comprei três desse daqui. Então, eu verifiquei se eles eram do mesmo lote. Por quê? O branco não, não vai dar diferença. Branco é branco. Mas se eu comprar um fio aqui, um barbante que tenha lote número 4, 4, 5, 9. E outro com o 4, 4, 70. Eu posso correr o risco e muitas vezes ocorre muito isso. De eu começo aqui a fazer minha peça. Na hora, digamos assim, da emenda, vá dar diferença. Por quê? Porque o lote foi diferente. Então, também, fiquem atentas a isso. E isso também tem relação, como eu digo, na pesagem da sua peça pra saber quanto você vai comprar. De repente, eu vou, eu não sabia. E aí, eu digo assim, não, acho que dois dá pra eu fazer minhas oito peças. Só tivesse comprado dois. Se eu não tivesse noção do peso, de quanto eu iria gastar. Tá? Então, eu só comprei dois. Acabou. Eu vou perder tempo. E vou correr o risco de não encontrar mais o meu fio do mesmo lote. E aí, com certeza, vai dar diferença na sua peça. Então, fiquem bem atentas a isso também. Tá bom? Assim, eu vou pedir a vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa lá o sininho pra receber as notificações. E aguarda o próximo vídeo. Tá bom? Beijo bem grande em vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho